Um abraço de tão apertado Sufocava e eu me questionava Se você quer me amar ou ferir Você quer me partir ou partir Um abraço de tão apertado Sufocava e eu me questionava Se você quer me amar ou ferir Você quer me partir ou partir Adeus, estou mais uma vez Pedindo pra você desculpas Talvez pela última vez Estejamos trocando segredos A gente comunica agora por carta E não telepatia O que conectava agora afasta E o que há melhor em nós não presta Um abraço de tão apertado Sufocava e eu me questionava Se você quer me amar ou ferir Você quer me partir ou partir Um abraço de tão apertado Sufocava e eu me questionava Se você quer me amar ou ferir Você quer me partir ou partir Um abraço de tão apertado Sufocava e eu me questionava